Peixes é o último signo do Zodíaco. Dizem por aí que peixes é a união de todos os signos e, ao mesmo tempo, a anulação, subtração de todos os signos. Ou seja, é o tudo, é o nada. Peixes é o signo da Casa 12, que é uma casa espiritual. É uma casa que, ao mesmo tempo, versa sobre solidão e solitude. Solidão é a ausência de você mesmo, de você mesma, mesmo que você esteja cheio de pessoas ao seu redor. Solitude é a imensa presença de você, mesmo que você esteja só. Pessoas de peixes tendem a facilmente mergulhar na espiritualidade, na mediunidade, na caridade, é o signo da caridade. Conseguem sentir mais facilmente todo o amor ou toda a dor da humanidade, de uma situação, etc. Peixes é regido por Netuno. Netuno tem relação com o sono, com o sonho, tem relação com o devaneios, tem relação com o álcool, tem relação com os escapismos, com o fuga da realidade. Olha só, tudo é equilíbrio. Ao mesmo tempo, você pode fugir, entre aspas, da realidade de uma forma complicada, nociva, com drogas, etc. Como você pode fugir, entre aspas, positivamente a partir das artes? Você cria lá o seu metaverso, você cria algo artístico, a sua música, você mergulha ali e ali você cresce, você reverbera energeticamente. É uma energia crística. É uma energia relacionada exatamente com o fazer o bem, com a paz universal. É energia relacionada com o amor, com o amor ágape, o amor incondicional. O ciclo de peixes é lindo!